Música Você sabia que tem um dia dedicado a Espanha? Nosso repórter foi conferir este evento. Música Um evento que acontece em várias partes do mundo e que consiste em divulgar a língua espanhola e apresentar para a população mais sobre a cultura da Espanha dos diversos países da América Latina. Esse é o Dia E. O Dia E acontece simultaneamente em 42 países no mundo. São no total 73 cidades que recebem o evento. Nele, acontecem apresentações de arte, música, dança, literatura, teatro, culinária da Espanha e dos países da América Latina. Música O evento é simultâneo no mundo inteiro, onde o Instituto Cervantes tem sede. É um evento para poder comemorar o Dia do Espanhol. O evento traz dança flamenca, o evento traz uma banda de pop rock da Espanha para poder fazer uma apresentação aqui da cultura espanhola, uma banda União Latina que mistura os ritmos da Argentina a Cuba, apresentação de flamenco, a gente tem um boliviano com a parte cultural e a parte gastronômica também. O Brasil possui uma cultura bastante diversificada. Devemos isso ao tipo de colonização e ao grande número de imigrantes no país. Temos que lembrar que o período em que o Brasil, Portugal e a Espanha é a mesma estrutura política, econômica e social. E tem muita presença da cultura hispânica que não é percebida pelo brasileiro como sendo espanhol. Mas não só queremos, não só tratamos dessa promoção da cultura hispânica, mas também de um diálogo. O Dia E foi realizado no Museu Histórico Abílio Barreto, pelo Instituto Cervantes. O Instituto Cervantes busca promover, ensinar espanhol e divulgar a cultura da Espanha e dos países que têm em comum a língua espanhola. E nós tratamos de fazer uma festa de portas abertas para mostrar a cultura hispânica para as cidades, para as pessoas que moram onde nós ficamos. Nesse sentido, o Instituto Cervantes logrou, com um acontecimento que só tem dois anos, fazer uma festa global, mundial, do espanhol e da cultura hispânica. Eu acho que é um evento muito importante para a propagação da cultura espanhola na cidade. Porque eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, tem uma influência muito forte da cultura espanhola e às vezes conhece pouco. O que você está achando do evento? Eu estou achando muito interessante que você pode conhecer um pouco da Espanha estando em Belo Horizonte, você pode fazer um intercâmbio um pouquinho sem estar vivendo isso lá na Espanha. Contamos com a presença de espanhóis no Brasil desde 1880. E até hoje, a cultura espanhola é preservada por eles e seus descendentes. Esse evento propicia isso, esse conhecimento da cultura, da dança, da música. A cultura é sempre bom e faz a gente estar querendo se aperfeiçoar cada vez mais. E para elas, então, é a diversidade. Elas têm que estar prontas para o mundo. Belo Horizonte é uma cidade cada dia mais cosmopolita, recebe gente do mundo inteiro. E a comunidade espanhola é extremamente forte em Belo Horizonte. O dia é um acontecimento importantíssimo porque nós estamos mostrando, além da cultura, que a língua espanhola já é uma língua de 450 milhões de pessoas que têm a língua espanhola como língua materna, como língua fundamental. Então, tudo isso nós queremos mostrar. O que é o que é o que é a música? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto